Pra pagar as contas, vai. Faça isso. Então vamos lá, Sal. Olha só, vamos falar de um acidente que aconteceu na BR-376, ali próximo a Mandaguaçu, viu? Esse acidente aconteceu com um motociclista e câmeras de segurança registraram o momento em que ele perde o controle da moto e vai direto numa placa de sinalização que fica ali no entroncamento, né, da rodovia. Inclusive, esse local aí, ele já é conhecido por causa de outros acidentes que aconteceram também com motociclistas que, inclusive, perderam a vida ali próximo a Mandaguaçu. Nesse caso, um motociclista de 33 anos de idade, ele teve ferimentos considerados moderados e foi encaminhado pro hospital, então, Sal. Por muito pouco aí, não acontece mais um acidente fatal nessa rodovia. Pra você ver que do lado de cá, a placa já tá amassada, tá torta, por causa daquele outro acidente que aconteceu tempos atrás em que um motociclista também acabou atingindo a placa. Agora o outro bateu do outro lado, hein, Bruno? Isso, exato. São dois motociclistas que já morreram nesse trecho da BR-376, justamente perdendo o controle da moto e atingindo placas de sinalização. E o que você disse é verdade. Essa placa tá desse jeito porque outro motociclista também acabou atingindo ela. Não, alô pro pessoal do DENIT ou do DR, né? Precisa ser feita alguma coisa ali, porque não se sabe por que que os motociclistas estão se perdendo ali, porque se você pegar à direita, você vai entrar em Mandaguaçu. Reto você segue pela rodovia. Tá estranho ali. Alguma coisa tem que ser feita no local, porque o segundo acidente, em menos de um mês, uma das pessoas morreu, né? E o outro caso, aí o ciclista ficou ferido. Então, alguma coisa de errado tá acontecendo ali no local. Muito obrigado, Bruno, que já já eu volto com você com outras informações. Vamos agora pra região de Engenheiro Beltrão. Vem comigo aqui. Qual câmera aqui é? É nessa daqui? Espera um pouquinho. Calma, Marcão. Qual câmera que... Isso. Segunda-feira, Marcão? Vamos lá. Engenheiro Beltrão. Um acidente, o veículo saiu da Marginal de Vailândia para entrar na rodovia. Veio o caminhão, a batida arrebentou com o carro, três crianças dentro do veículo. Helicóptero acionado logo de manhã. Reportagem no Balanço em geral. Um acidente gravíssimo deixou cinco pessoas da mesma família em estado grave, na PR-317, no distrito de Vailândia. Dentre os cinco feridos, três são crianças que estariam sem o cinto de segurança quando a batida aconteceu. O uno da família teria acessado a rodovia e foi atingido por um caminhão. O veículo pesado chegou a tombar por conta do impacto violento. Já o automóvel foi jogado para fora da pista. Uma das crianças de quatro anos foi ejetada e precisou ser resgatada pelo helicóptero devido à gravidade. Nesse momento nós estamos acompanhando a chegada do helicóptero do SAMU aqui no Hospital Universitário de Maringá. Helicóptero que estava em Ibailândia, no distrito de Ibailândia, atendendo uma ocorrência grave. Um auto, um veículo, versus um caminhão. A batida envolvendo um carro e um caminhão na PR-317. Ocorrência grave, por isso o helicóptero foi acionado e acaba de chegar aqui no Hospital Universitário de Maringá. O helicóptero não faz só o transporte, ele faz o atendimento, a estabilização da vítima e nesse momento chega aqui no Hospital Universitário para justamente deixar a vítima aqui para também no Hospital. A gente percebe, olha só, a equipe do Hospital já vindo aqui com a maca, já vindo com todo o suporte. O outro médico que vai receber a vítima para os demais tratamentos ali no interior do Hospital Universitário. E a gente acompanhando tudo a movimentação com a maca, olha o outro médico, um trabalho integrado da equipe. Estão aguardando agora terminar toda a parte aqui do pouso da aeronave. É preciso aguardar com que tudo já esteja desligado. E agora sim o médico autoriza para que a maca possa chegar mais próximo, se aproxime e a vítima seja transferida aqui para o Hospital Universitário em Maringá. Nós estamos acompanhando a equipe médica agora levando essa vítima. A vítima tem apenas 4 anos de idade e estava acompanhado de vários irmãos no interior do carro quando aconteceu o acidente envolvendo um automóvel e um caminhão. A equipe médica decidiu levar dessa maneira, pensando justamente na saúde por conta das fraturas que a vítima sofreu, que a criança sofreu, eles optaram por levar assim, na mão mesmo, não levar na maca, na maca por conta justamente da... por conta do asfalto irregular aqui. Eles optaram por levar a maca nessa maneira que nós estamos vendo agora. Mas um acidente muito grave que aconteceu próximo à Ivailândia, na PR317. Estado grave com certeza. Um acidente gravíssimo na PR317, logo no início da manhã, onde um uno com cinco pessoas, dois adultos e três crianças, colidiu com uma carreta. O caminhão veio a tombar, imagina a energia cinética, onde um trabalho integrado com o Samu Noroeste, bombeiros de Campo Mourão, nós conseguimos triar e atender todas as vítimas. Vemos de cinco vítimas, três graves e duas estáveis, com ferimentos moderados, onde nós conseguimos organizar e essa, de quatro anos, esse masculino, trazer aqui para o Hospital Universitário sem cinto de segurança. Nós falamos, falamos, falamos e não há uma modificação de conduta. Nós batemos na questão de educação de cinto de segurança, mas infelizmente nós estamos chovendo no molhado. Vamos desistir? Não. Nós precisamos tomar alguma conduta diferente para aumentar o nível de segurança das pessoas nas rodovias. As demais vítimas foram levadas para os hospitais da região. O Hospital Universitário estava com a sala de emergência lotada. O hospital está no limite, em detimento ao número de vítimas, mesmo assim nos recebeu com muito carinho para atender essa vítima grave de quatro anos. Está aí o doutor Maurício falando, criança de quatro anos, o local do acidente que é perigoso. As entradas ali do distrito de Vailândia, município de Giro Beltrão, quando foi feita a duplicação, ficou horrível, horrível, porque ali tinha os paneleiros, que vendiam panela ali, tem ainda as empresas, tem o posto de gasolina dos dois lados. É difícil para você entrar e é difícil para você sair. Essa é a verdade, porque a entrada é uma entrada simples e você tem que entrar rápido, você está na via rápida. E se você for entrar é perigoso, porque ali a rodovia corta o distrito e quando você vai sair é perigoso demais. Que você sai da marginal para acessar ali a rodovia. E foi o que aconteceu, olha lá, a pessoa entrou no que entrou, olha lá, está vendo? No que entrou o acidente aconteceu. Agora, o doutor Maurício falando aí, eu acho que nós temos que tomar a providência e nós temos que ser conscientes. Eu vou falar enquanto a imagem está mostrando aí, olha, o veículo ficou totalmente destruído. Três crianças dentro do carro, mais a pessoa que estava conduzindo o veículo. Uma das crianças em estado grave. Isso foi bem cedinho ali no distrito de Vailândia. E aí o doutor Maurício coloca um posicionamento do que a gente fala no dia a dia. Cinto de segurança é obrigação de todos os passageiros utilizar ou na frente ou atrás dentro do carro. Então, está na hora de todo mundo ter a consciência que não podemos sair com o veículo sem todo mundo estar de cinto. Porque para acontecer um acidente é um segundo, como foi aí, olha. Veículo saiu, o caminhão bateu, tombou, o carro ficou totalmente destruído. Uma criança em estado grave trazida de helicóptero para o HU. E aí a gente fica fazendo a pergunta. Cadê o cinto de segurança das pessoas, das crianças? Entendeu? Então, vamos ter um pouco mais de consciência. Vem comigo aqui, olha. É consciência de todo mundo, das crianças e dos adultos. Lá na minha casa nós temos uma regra quando eu estou com a minha família. É eu, minha esposa e minha filha. E a minha filha que cuida. Coloca essa regra na sua família também. Se todo mundo não tiver com o cinto de segurança, você não sai com o carro. Não sai com o veículo. Então, primeiro tem que colocar o cinto. Colocou o cinto e depois você vai sair com toda a segurança. Porque a gente não sabe se pode acontecer um acidente de uma hora para outra. Vamos ter consciência. Vamos ter responsabilidade. E vamos utilizar o cinto de segurança. Porque batendo com o cinto de segurança, pode ser que você vai ter a vida salva aí por causa do cinto. Quem fala é o médico. Quem fala é os bombeiros. Quem fala são os socorristas. Então, vamos ter consciência, meu povo. Pelo amor de Deus. Não vamos andar sem cinto, não. E nem no banco de trás. O banco de trás tem o cinto lá que é para colocar o cinto também. Pelo amor de Deus. Vamos falar de um outro caso que aconteceu aqui em Maringá. Num primeiro momento.